Zé, Carioca e Pedrão, uns quilinhos a mais! Ô Pedrão, já viu a nova gatinha do pedaço? Não! Então se liga! E aí? Uau! Demais! Gamou, Pedrão! Oi, gata! Que tal uma feijuca? Se enxerga, gorducho! Gorducho? Lá vem o Pedrão! Como será que ele se saiu? Ah! Nossa! O que houve? Ofereci uma feijoada! Ela era vegetariana? Pior! Tenho porquinho de estimação! Me chamou de gorducho! Ah! Ora, Pedrão! Nós gostamos de você assim! É! Mas muita gente não gosta! Tá assim de rodízio que não me deixa entrar! Dez reais por pessoa! No ônibus, o pessoal reclama que eu ocupo dois lugares! Olha só esta barriga! Qual é a garota que vai querer sair comigo? Calma! Preciso tomar uma atitude! Apoiado! É assim que se fala! Primeiro, vou suspender as feijucas! Epa! Nada de radicalismos! Sem exageros! Depois vou fazer exercícios! Mais tarde... Nestor, tem visto o Pedrão? Cinco vezes na última meia hora! Cinco? É! Olha ele outra vez! Oi, turma! Pedrão! O que você tá fazendo? Um couper pela vila! Agora vou fazer duzentas abdominais, trezentas flexões! Ah! Pare! O que foi? Só de ouvir já fiquei cansado! E eu com fome! É! Já está na hora do almoço! Se quiserem, podem comer lá em casa! Opa! Hehehe! Sabia que o Pedrão não ia aguentar! É! Aposto que ele fez um baita rango! Pronto! Uma azeitona pra cada um! Delícia! Farmácia! Ei! Não vou esperar a sobremesa! Fica pra outro dia! Esperem! Eu vou com vocês! Quero ver o meu peso na farmácia! Opa! Perdi cento e trinta e sete gramas! Assim, em trezentos e doze dias, chego ao meu peso ideal! Legal! Sim, é! Que cheiro é esse? Parece! Parece! É feijo! Não! Ah! Só com cheiro engordei trezentos e cinquenta gramas! Ora, ora, ora! Por que o Fofinho está triste? Fofinho? Isso mesmo! Me amarro em gatões como você! Fofinho! Fofinho! Blá, 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 blá! Mulheres! E agora? Agora? Prepare o seu estômago, xará! Amanhã tem feijoada! Chegamos ao final da história pessoal! E não se esquece antes de sair, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos! E se por acaso ainda não for inscrito, se inscreva no canal! Aqui está sempre chegando muitas novidades pra vocês! Um abraço e até o próximo vídeo! Fim!